Tem um concavinator saindo aqui da carcaça, saiu correndo pra lá agora, e olha o tamanho dessa carcaça, velho, gigante! Tudo bem que eu não sou também tão grande assim? Opa, peraí, o quê? Sério? Eu posso mesmo? Quem trouxou o carnívoro, velho? Quem trouxou o carnívoro? Valeu, falou! O cara tá me expulsando, como se eu fosse carnívoro mesmo! Vou botar no chão aqui, ó! Quem trouxou o carnívoro na veia? O cara ali tá se alimentando a carcaça, vou ameaçar ele aqui, pronto! Meu território aqui, ó, Conquinha! Chegar muito... Começou a tremer ali agora, tremeu na base, né, na minha presença! Quem trouxou o carnívoro agora vai deixar o território pra ele, pode ficar aí, conca! Não quero carcaça! Hoje eu tô bem herbívoro mesmo! É um onívoro, né, come tanto planta quanto carne! Sabia, não? Vamos correr aqui e procurar outros quentrossauros que podem estar por aqui também! Eu vou ficar de olho pra ver se aquele conca não vai me seguir, ele tava com amigo dele, eu não sei na verdade se era amigo dele ou não! Eu vi que o cara correu pra cá, ó! Será que tem alguma coisa por aqui? Na verdade eu vou fazer o seguinte, tem um laguinho aqui, ó, tem um laguinho bem à frente, vamos chegar naquele lago ali, vambora! Acabou de chegar um capitossauro aqui, e aí capitossauro, fica junto comigo aí, brother! Mandar amizade pra ele? Vambora! Fica junto porque tem alguns concas por aqui! Pode ser que eles tentem te atacar, não sei! Então é bom tu ficar mais ou menos ao meu redor! Tô tentando chegar... O cara foi embora, velho! Deixou sozinho aqui! Nossa, muito obrigado! Enfim, vamos continuar com o nosso objetivo que é chegar justamente no laguinho que tem aqui do lado! Já vamos tomar água porque a gente está precisando! Ó, já tô vendo um conca passando correndo ali! Ó lá o conquinha! Tô dando falta daqui, tá ligado meu irmão! Mas olha só aqui, consegui localizar uma plantinha que está solitária! Tadinha dela! Aqui umas frutinhas sozinhas, no meio desse lago bem grande até! Vamos chegar aqui e comer! Pronto! Nem preciso comer muito, na verdade, mas só pra deixar cheião, né? Claro! E tipo, eu também escutei agora há pouco, não faz tanto tempo, concavinators! Então provavelmente a gente tem um grupinho por aqui ao redor! A gente já tinha visto, na verdade, anteriormente alguns! Então, pelo visto, aqui tá cheio de conca, velho! Cheião! Vou ficar bem na minha aqui, caminhando, sorrateiramente! Aproveitar também que tá na luz do dia! A gente pode fazer o seguinte até! Pode ser que algum desses lagos tenha alguma família de quentrossauro, que é o meu objetivo mesmo! Espero conseguir encontrar! Eu também! Opa, opa! Pera aí! Aí, pronto! Ih, rapaz! Eu vou tentar atravessar aqui! Pera aí! Vamos ver! Tomara que eu consiga! Vamos lá! Atravessa! Ih, tá descendo a velocidade da luz ali, ó! Tô cansando muito rápido! É que a gente é meio pesado, né? Tem isso! Enfim! Aqui, ó! Consegui! Beleza! Vamos chegar nos outros laguinhos aqui e dar uma averiguada! E também torcer pra que esse grupo gigante de conca não consiga encontrar a gente por aqui, perambulando na redondeza! Olha só! Tem mais frutinha aqui, ó! Muito bom! Vamos comer! Comer tudo, né? Comer tudo! Acabei de localizar um grupinho aqui e ali embaixo vocês podem ver que tem um grupo grande de ceratossauro. Eles acabaram de eliminar um espinossauro até na água ali, ó! Tem um sucumimo também e tem, eu acho que é um... O que é aquilo ali? Não é um Lato Divinatrix. Eu acho que, na verdade, é um Deino. Olha só! Então está cheio de predadores por aqui. Temos mais alguns outros membros do grupo. Aqueles dois estão chegando aqui. Próximo também tem o Blood. Ele é um estiracossauro. E, galera, eu espero que esses ceratossauros não queiram nos caçar. Se bem que eles têm ali uma carcaça agora de espinossauro, então vai durar bastante. Eu acho que a gente não precisa se preocupar. Ainda bem! Ih, estão lutando! Acabaram de derrubar. Derrubaram ali, véi! Ih, rapaz! E o que a gente faz? Chegar mais próximo? Não, né? E eu estou fazendo isso. Aqui tem coragem. Eu acho que os ceratossauros estão nem aí para a nossa presença, para falar a verdade. Deixa eu ver qual é que é. Ó, está se aproximando. Ô, 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 ô. Qual é, cara? Qual é? O que você quer, mostrou? Ih, ameaçaram a gente? Ameaçaram a gente? Então, toma. Vamos embora. Ai, ai! Ai, caraca! Corre, corre, corre! Corre, 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 galera! Ah, tem um aqui atrás de mim. Nossa! Acertei mais uma. Ai, corre, galera! Corre! Ih, estou pegando ele! Toma! Ah, quase peguei. Quase peguei. Calma, calma. Toma. Toma mais uma rabada. Ah, não, galera! E toma! Ah, vamos cair, vamos cair. Vamos cair junto, então. Vamos pular para cá, ó. Aí, pulei. Beleza. Nossa! Caraca! Tá, consegui correr? Consegui. Ó o bicho aqui. Ô, 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 por favor. Distância. Sai. Ah, não. Toma. Toma. Acertei. Isso. Vai para lá. Pronto, ameacei. O outro está ali em cima. Será que ele está bem? Eu não sei. Ó o outro que entra aqui. E aí? Vambora, vambora. Ih, rapaz. Ele vai pegar. Toma. Quase. Quase acertei. Acerta ele. Isso aí. Caraca, passou perto. Olha. Acertei. Beleza. Estamos indo bem. Calma. Vou proteger aqui. Toma, acertei. Acho que pegou. Vai, acerta ele. Acerta ele. Toma. Eles se pecharam ali. Nossa, velho. Uma batalha. Sai. Toma. Caraca, essa eu errei. Feia. Errou feio. Errou feio. Errou rude. Olha, o cara vai... O cara vai cair. Esse aqui vai cair. Aí, derrubaram. Beleza. Aí, derrubamos um já. Está tranquilo. Ah, não. Vamos expulsá-los agora. Boa, meu. Isso aí. Aí, acertou. Mais um caiu. Caraca. Toma. Toma. A gente está indo muito bem. Ó, o cara caiu, velho. Não. E agora? Ó, mandou amizade. Trégua entre os clãs? Será? E aí? Trégua nada, rapaz. Trégua nada. Vamos lutar. Vem aqui. Vai embora? Vai fugir? Ó, chegou o outro aqui. Ele está vivo. Isso aí, boa. Conseguimos eliminar aqui dois ceratossauros. Infelizmente, perdemos um? Ou ele está dormindo? Deixa eu ver. Ah, ele só está dormindo. Ah, tá. Então tá. Muito bom. Conseguimos derrotar o ceratossauros aqui em uma batalha épica. E o nosso grupo conseguiu sobreviver ainda por cima. Vamos deitar aqui e descansar. Agora eu estou aliviado. Agora eu estou deitadão aqui, recuperando um pouquinho da minha vida. Até porque essa batalha foi feroz. Conseguimos expulsar os ceratossauros. Foi muito louco isso, sério. Muito louco. Já está ficando de dia agora. Perfect. Tem outro para chegar? Tem ainda. Ok. Tem ainda o estiracossauro lá, o Blood. E olha só. Conseguimos derrotar ferozmente. Gente, eu até vou tirar aqui um... Não dá para tirar uma lasca. É que entrou só no carnívoro, né? Beleza. Vamos tomar uma aguinha aqui. Bem de boa. Tranquilão. Enquanto saboreamos a nossa vitória. Ali em cima, se eu não me engano, tem algumas plantinhas. Inclusive, a gente estava até comendo elas. O que o cara quer fazer? O cara está tentando devorar ali o cerato? Oh! O cara está tentando... Ai, muito bom. Vamos pegar então, né? Aí, peguei. Valeu, galera. Abraço. Estou aqui com a minha carninha agora. Posso me alimentar em paz. Brinks. Vamos deixar aqui no chão. Beleza. Nosso brother aqui está descansando. Vou deitar também junto aqui ao lado dele. O outro está indo lá... Não, está indo expulsar ali o Deino. Oh, o cerato chegou! O cerato ali, oh! Oh! Ah, 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 ah! Não quero saber. Vou expulsar ele, oh. Sai daqui. Vai pra lá. Oh, botei ele pra correr. Isso aí. Vai pra lá, cerato. Socorro! Mas eles começaram a atacar todo mundo depois. Enfim, pelo menos conseguimos eliminá-los. Oh, voltou outro cer... Ah, não. É outro, é outro. Eu já ia dizer, voltou o ceratossauro, mas é outro mesmo. A coloração dele. Tá, vamos deixar. Vamos embora. Vamos sair daqui. Beleza. Vamos deixar esse teitório pra eles mesmo. Tem ali pra eles devorarem as carcaças. Vamos andando bem tranquilo. E bom, pessoal. A gente vai fazendo por aqui. Espero que vocês tenham gostado, se divertido. Por favor, deixe seu like, comentário e se inscreva no canal, caso ainda não seja inscrito. Grande abraço a todos vocês. Tudo de bom. Valeu. Até mais e tchau. Fui. Vambora. Vamos deixar eles aí. Tchau, tchau.